Violência pelo mundo. Combatentes do grupo extremista Estado Islâmico fizeram nessa sexta-feira cerca de 2 mil civis reféns que foram levados por eles quando fugiam da cidade de Mimbej, no norte da Síria. Essa informação veio de uma ONG internacional que acompanha os conflitos no Oriente Médio. Eles utilizaram esses civis como escudos humanos, o que impediu de serem atacados. É o que conclui essa informação. Os extremistas fugiram com os reféns para a cidade de Jarablus, que é um reduto do Estado Islâmico localizado perto da fronteira com a Turquia. Os sequestrados foram levados em 500 carros. Os veículos pertenciam aos próprios civis que são moradores daquela localidade. Diretor da redação volta a qualquer momento na programação de sua TV Câmara.